De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje O Mistério de Pérola Em um sítio no interior do Brasil, em uma cidade pequena, morava uma família onde havia nascido uma menina muito bonita. Sua beleza era tanta que se espalhou cidade afora, onde várias pessoas vieram para vê-la. Inclusive, uma mulher muito invejosa e amargurada por ter três filhas muito feias, quando a viu desejou sua morte. No dia seguinte, ela foi à casa da menina levar um presente para a família, conquistando a todos. Em um descuido dos pais, a mulher invejosa pegou a menina e fugiu, levando-o para bem longe e a criou. Para ninguém encontrá-la, trocou seu nome e a chamou de Magnésia. Seus pais nunca desistiram de procurá-la, mas toda tentativa era em vão. Ao passar do tempo, ao completar dez anos, Magnésia era obrigada a fazer deveres domésticos, sem ter direito a estudar, nem ter roupas novas e nem a lazer. Ao tentá-la deixar feia, a mulher invejosa a vestia com roupas velhas e sem nenhum recurso de vaidade. Suas filhas, assustadoras de feias, com inveja de tal beleza, a maltratavam, praticando bullying com Magnésia, fazendo-a se sentir menosprezada por ser muito feia e mal arrumada, fazendo-a pensar que ninguém gostava dela. Certo dia, sem ninguém para ir à padaria, Magnésia foi. Chegando lá, viu uma foto que chamou sua atenção. Era uma menina muito parecida com ela. Magnésia queria saber como sua foto estava ali, se ela nunca saiu de casa. O dono da padaria, vendo que se tratava da mesma menina, chamou a polícia na hora. Seus pais foram avisados que sua filha foi encontrada e foi ao seu encontro. Chegando lá, viu que era a Pérola, sua filha que eles tanto procuravam. A mulher invejosa e suas filhas foram presas e nunca mais vistas. Pérola e seus pais voltaram para seu sítio e viveram em paz, pois a família voltou a ser reunida novamente.